muito bem estamos aqui para mais uma dissecção metálica e hoje vamos falar de uma das bandas alemãs mais americanas ou de uma banda americana mais alemã estou falando de um grupo que soa bastante como aquele hard rock é o rock pesado americano mas na verdade são da alemanha vamos falar então aqui se você já sabe tem uma chance tem um chute vamos falar do thunderheads a banda com seu álbum killing with style a acredito seja o segundo ou terceiro álbum da banda com uma capa muito legal é do marcha o cara foi conhecido e pelas capas do do álbum dos álbuns do blind guardian e lançado lá em 93 né quando o grande dominava as bandas extremas dominavam os caras lançam um álbum de hard rock pesado assim é numa linha muito parecida com o whisky roll fazia só que eles são mais parecidos com outra banda americana principalmente com as dos vocais vocês vão ver quando eu comentar aqui das músicas que eles parecem muito o ai anti né yesterday and today ou só ai anti é muito muito semelhante o vocal é muito semelhante o som também muitas vezes muito semelhante tá então temos aqui a capa muito bonita do que ele o style do thunderheads vamos analisar aqui então as 12 faixas do grupo e quem faz parte desse grupo ele se almoçando pela gun records uma gravadora que já acabou se não me engano né então algo é difícil de achar não sei se foi relançado o líder da banda é o ted bullets vocalista e guitarrista além de olí é o baixista que chegou a tocar no one wild ano talon entre outras bandas alex scott na bateria tocou de banda conhecida mesmo no sargent fury e o henry holter esse sim também um cara que já passou por várias bandas conhecendo o guitarrista né quando o primal fear no cinema no no talon no fair warning no viva é da irmã do rudolf schenker né da barbara schenker então temos aqui alguns músicos não tão conhecidos alguns mais conhecidos em 12 faixas desse álbum de hard rock bem americano tá aqui a galera né já vem pela posição e da foto né o que que espera pela gente e vamos então ao um álbum propriamente dito a primeira faixa e andan useless é muito na pegada hard rock assim americano tá tem um riff que lembra o stand up and five do deal assim as guitarras lembra bastante isso mas o vocal é muito na linha e anti é o ianti então gostei é um destaque gostei pra caramba dessa faixa é uma faixa que meu faz você querer escutar o resto do disco você se interessa pelo resto do disco tá a a seguinte e baldes é uma música esquisita temos um xingamento no meio assim uma coisa meio assim é piada sei lá às vezes parece um de pouco meio sujo a música esquisita então não chega uma conclusão sobre ela ainda é uma faixa meio esquisitona tá tá a terceira ou velo de volta com um hard rock pesado tá mas é mais comum uma coisa mais comum da gente já ter escutado em algum lugar apenas uma faixa boa tá assim como a seguinte just when i try é aquele swing assim que eles têm um hard rock é bem americano mesmo né as bandas da califórnia principalmente a é uma faixa de novo boa mas comum você fala se há várias bandas já fizeram uma música parecida como essa a então a gente tem dois momentos que se que são meio é uma repetição de coisas que você vai encontrar em várias bandas de hard rock move um é a balada esperada né ele já tava esperando aquela baladinha começa a calminha depois dá uma acelerada né é muito na cola das faixas do do ianti que eles têm a rescue me por exemplo lá então começa devagarzinho depois acelera um pouquinho é um refrão bem forte mas eu prefiro ficar com os americanos aí a seguinte save me é um pouco mais pesada tá tem ótimas guitarras trabalho de guitarra excelente se você curte riffs solos você vai gostar ver se você vai gostar da save me virando aqui a página do encarte né o seguinte do álbum eu house of swallow tá é um rádio bem sujo assim uma música muita com cara americana querer hard rock sujo mesmo ela é diferente e bem interessante também tá assim como o ips and chains é que aí não é nem hard rock já é um disco tradicional é o mais pesado mesmo lembrando bastante que de gol essa você vai escutar assim nossa sei que saiu do de alguns que disse que de novo do slide to the grind por exemplo a é um destaque acho que talvez a melhor faixa do disco é o ips and chains gostei pra caramba dessa faixa aquela que vale a pena escutar várias vezes né finalizando aqui o álbum a gente tem down in desperation mais uma balada uma balada bem americanizada né totalmente voltada assim para o cenário americano hard times já é um hard rock mais melódico com os vocais um pouco ásperos mas um rádio bem melódico tá e headline que é mais um hard assim meio aceleradinho uma boa faixa acho que você vai gostar se você curte esse hard mais leve é o rev um pouquinho rádio a headline pode ser interessante você pode gostar aí a gente termina com mais uma balada ela luz em eo grip é uma balada e tem uma carinha country nela assim sabe tem um sotaque sulista nessa balada tá então essa foi a vamos assim a passagem por todas as faixas desse disco então disco com boas faixas né alguns destaques é tem aqui a ficha técnica do álbum é bem simples pra época 93 é isso que a gente tinha né para os os álbuns era mais ou menos que era o basicão é pros encartes e vamos então para as notas desse disco arte gostei bastante do marshall né embora a parte interna dela seja bem simples então toda uma nota 8 mas pela capa é porque o restante do encaixe não tem foto dos músicos a não ser aquela da conta capa né então podia ter alguma coisa mais rica ali de apresentação os músicos nada de excepcional eles não são excepcionais eles funcionam muito como equipe mesmo como banda né não individualmente e acho assim que meus vocais lembrando muito o a gente né não sei se é bom se é ruim vai fiquei na dúvida aqui mas enfim nota 7 para todos os músicos aí é como um todo para a banda a produção também uma nota 7 a gente vê que é uma produção simplesmente ó tão aí produzindo o disco tá tudo certo aqui né fui ok bem mixado bem gravado bem produzido e só a gente também não vai dar o máximo aqui não dá mil por cento é nessa nessa produção mais ou menos isso que eu senti na produção e as composições também nota 7 a ótimas composições boas composições um outro destaque aqui mais nada que você fala assim nossa isso é inesquecível né isso aqui é um clássico do hard rock um clássico do hard and heavy tá é um ótimo álbum que faz com que a nota dele então fique lá no 7,3 ou seja um álbum recomendável para você adquirir tá não é uma coisa obrigatória não clássico absoluto tá mas é um álbum que eu recomendo se você gosta de hard rock se você gosta de um rádio mais americano assim você vai curtir o thunderheads é isso aí gente ficamos por aqui é mais um álbum dissecado até a próxima